O Pato Futsal encarou o Joinville na última rodada da primeira fase da Taça Brasil. O Pato, que já estava classificado para a semifinal, saiu na frente quando Dudu foi esperto e de longe surpreendeu o goleiro Matheus. 1x0 o Pato. Depois, jogada de Duduzinho para Zé Marques, que deixou a marcação para trás e bateu. A bola adeshou na defesa e foi para o gol. 2x0 o Pato na Arena Sorriso. O Joinville diminuiu logo depois. Lateral cobrado para Cândido emendar de primeira. 2x1. No segundo tempo, a arbitragem deu esse pênalti de Daniel. A bola bateu no braço do camisa 41. Xuxa foi para a cobrança e empatou o jogo. Resultado final, Pato Futsal 2, Joinville também 2. O Joinville conseguiu a segunda vaga no grupo e garantiu presença nas semifinais. Com os últimos jogos da primeira fase, os confrontos das semifinais ficaram da seguinte forma. O Praia Clube contra o Joinville e o Pato Futsal encarando o Sorriso. Os horários das semifinais, primeiro jogo, às 17h, horário do Mato Grosso, o Praia enfrenta o Joinville. Às 18h, horário de Brasília. E o jogo do Pato, expectativa aí para início às 20h, horário de Brasília, às 19h, lá no Mato Grosso. Pode acontecer algum atraso, dependendo da primeira partida. E os vencedores fazem a final amanhã programada para as 20h, horário do Mato Grosso, mas às 20h, às 21h, horário de Brasília. O campeão, além do título da Taça Brasil, garante vaga na Supercopa do ano que vem. E nós temos também para esse final de semana outros jogos que movimentam equipes aqui da nossa região. Na Liga Nacional, por exemplo, nós teremos o confronto já nesta sexta-feira do Marreco encarando o Humo Arama. Jogo marcado lá para Francisco Beltrão, às 20h. E amanhã, na Arena São Lourenço, às 19h, o São Lourenço enfrenta a equipe do Atlântico de Erechim. Já pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro, as equipes aqui da nossa região, nós teremos amanhã o Ampere, joga às 19h30 contra o Guarapuava. A Céu de Chopinzinho recebe o São Miguel do Iguaçu. A Ema de Mariópolis joga às 8h contra o Operário de Laranjeiras. E tem o confronto regional, às 20h, o Dois Vizinhos enfrentando o Mangueirinha.